Durante o último domingo, um pedacinho importante da alma de Maricá estava aqui neste endereço, na Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, no Museu do Samba. No dia em que a madrinha do samba completaria 78 anos, Maricá veio ao Museu do Samba, na Mangueira, para lançar o projeto Casa Bete Carvalho. Para quem não lembra ou ainda não sabe, Bete Carvalho foi uma moradora ilustre da nossa cidade. Por isso a casa dela, que fica em Cordeirinho, vai se tornar o Museu Vivo do Samba. É um prazer estar com vocês da TV Maricá, é um dia histórico aqui. Hoje a Codemar e também a Prefeitura Municipal de Maricá estão presentes aqui no Museu do Samba, aqui na Mangueira. Isso por si só já demonstra a grandeza desse projeto cultural que a gente está fazendo. Porque como eu venho dizendo, no DNA da Codemar é o desenvolvimento econômico. E a gente entende que as atividades culturais, elas também podem ser atividades ligadas ao desenvolvimento econômico. Porque vão gerar conteúdo, vão gerar uma importância cultural bastante grande para a população, para a molecada que está na escola, enfim. Mas também gera empregos, gera distribuição de renda. No evento foi apresentado o livro Bete Carvalho e Maricá, o Samba é aqui. Em mais de 700 páginas, o livro traz tudo sobre a cantora e compositora que tem músicas cantadas até em estádios de futebol. Olha, é muito bom fazer um livro, porque na verdade, para fazer um museu eu preciso ter pesquisa. Para ter pesquisa eu tenho que chamar um curador, que foi o Luiz Antônio Simas, e ele chamar vários historiadores que entendem da Bete, do Samba, de todas as janelas que ela abre. Essa pesquisa é tão rica que ela tem que ser publicada. E a gente fez um livro com toda essa pesquisa e com umas fotos incríveis que a gente foi pesquisando da história da Bete toda, assim, entendeu? Inéditas. E trazendo janelas para coisas interessantes, como os desenhos do Lan, os desenhos do Cássio Leira Dando. Mostrar que a Bete abre uma janela imensa para a cultura brasileira, que é a história do Samba, que é uma história que precisa demais ser valorizada. E é muito legal a gente ver Maricá fazendo isso. Bom, a rigor da história do livro surge do desejo de se fazer o museu da Casa Bete Carvalho em Maricá. Então, o gringo Cardia, que organizou o livro comigo, ele teve a ideia da gente fazer um livro consistente, sólido, grande, com muita informação, muita fotografia, sobre o papel da Bete Carvalho na cultura brasileira. O livro, então, acaba sendo um alicerce para o projeto do museu. Não dizem que os filhos são os maiores legados que podemos deixar para o mundo? Pois é. Estamos aqui com a filha da madrinha do samba, a filha de Bete Carvalho, Luana Carvalho. Eu fico muito feliz, porque, na verdade, eu estou muito feliz com o projeto, né? Com ele ter conseguido ser levado adiante até se concretizar. É muito bonito ver uma casa virar uma possibilidade de um espaço público, porque o que minha mãe mais fazia era receber os amigos, os compositores, os artistas de todas as classes, de todas as raças na casa dela. Fosse no Rio ou em Maricá, que foi uma casa que ela escolheu comprar, porque ela já frequentava muitos sambos. É uma região de muitos sambistas, né? Itaipu, Açu, Maricá. Então, ela teve essa vontade de unir um espaço de lazer, de fim de semana, com o trabalho. Minha mãe não parava de trabalhar nem um segundo. O livro está muito lindo. Eu fiquei impressionada. Acho que o gringo e o Simas fizeram um trabalho primoroso, que tem a cara dela. Nem sempre você consegue traduzir, em termos de estética, o que é um artista enquanto estética. E eu acho que o livro, ele é a cara da minha mãe. E eu fico muito feliz de ter sido chamada para escrever, porque é o que eu mais amo fazer. E é bonito poder ter, dentro de uma perspectiva de narrativas mais da trajetória, históricas dela, um olhar mais íntimo, que é o que eu posso oferecer de diferente ali. Então, tanto o evento, que eu achei lindo que seja aqui no Museu do Samba, na Mangueira, um museu que é cuidado e que tem uma mulher, que é a Nilce Mar, filha do Cartola, que luta para manter isso aqui de pé. Então, eu fico feliz de a gente poder ter feito isso aqui e de estar lançando o livro e do museu acontecer. É muita alegria mesmo.